Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Snake Rebels, esse joguinho que eu tô muito viciado, tô jogando demais E agora quero mostrar pra vocês o novo modo de batalha, velho O modo batalha real Bora clicar aqui, bora selecionar a bola de fogo pra gente tentar eliminar os inimigos usando headshot Bora selecionar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E assistir o vídeo até o final pra conseguir a nossa palavra secreta Vamos lá, vamos esperar Esse modo aqui é Battle Royale, ou seja, 50 participantes, quem vencer, venceu, velho O último que sobrar, venceu a partida Vamos tentar vencer essa partida maneirona Caraca, velho, mapa novo, nunca vi esse mapa 3, 2, 1 Começou a partida, velho Vamos jogar essa partida maneirona, headshot Headshot Deu headshot, vamos lá Caraca, velho, tem umas plantas carnívoras, que legal Tem plantas carnívoras, headshot Galera, eu tô muito bom nesse headshot Eu tô jogando demais esse joguinho, tô gostando muito dele mesmo Cara, tem uns caras com umas skins muito boas, velho E se eu tentar dar outro headshot Será que eu tento dar outro headshot? Vamos crescendo de boinha Fugindo da lava, né, daqui a pouco a lava vai começar a vir E a gente precisa fugir dela Mano, essa cobrinha amarela é muito maneiro Ela é muito legal, velho, muito bonita Vou pegar mais uma bolinha Tomara que seja o imã Imã, boa, cara E nessa partida não é lava, velho É uma... Uma coisa tóxica, cara Um marzinho tóxico Olha lá, tá vindo Cuidado, velho Sushizão pra gente comer Que isso, cara Vou correr Boa Cara, eu sou a cobrinha menor Mas tô vivão aqui ainda Cara, os caras tem umas skins muito maneironas Só eu que lutei skin massa Caraca Cuidado, cara Eliminar ali Vou pegar um pouco de massa Porque tá todo mundo grandão Menos eu nessa partida, velho Mano, tá todo mundo jogando bem, velho Tem só cinco restantes E eu tô vivão aqui Representando a tag AB Por isso que skin massa, velho Pô, eu de gantona, velho Cuidado Nossa, morreu gigantesco Calma, o cara tá muito grande, velho Eu tô pequenininho pra dar ele Ó, vou pegar umas bananas Cuidado É só a gente eliminar ele Venci a partida O cara tava gigantão Vacilou e morreu Bora pra jogar mais uma partida, velho Gostei demais desse modo de Battle Royale Vamos escolher outra cobrinha maneirona Vamos jogar com o nosso Ornithorrinco Cara, eu gosto demais dele Selecionou Bora jogar E bora para a batalha real Vamos ao Ima agora, né Depois a gente pega lá A nossa bolota de fogo Pra dar headshot dos inimigos, velho Nessa partida Eu vou tentar eliminar O máximo de jogadores possíveis Na outra partida Eu acho que eu eliminei Só três jogadores Nessa Vou tentar eliminar Pelo menos uns Uns cinco, dez Cinco, dez Vamos tentar, velho Três, dois, um Começou a partida Boa Já vamos usar nosso Ima Pra gente pegar bastante maçãzinha E ficar grandão, né Porque querendo ou não Ficar grandão Ajuda demais A gente a vencer Esse modo de Battle Royale Pega, boa Ô, caralho Usei sem querer Quero dar headshot nos outros, velho Aqui, ó Fica vendo Fica só vendo, amiguinho Pei Fica vendo, fica vendo Errei, errei Droga Tem que ser pertinho da cabeça Pra conseguir eliminar Olha aqui, cara Outra, outra Tá cheio, velho Pum, dá headshot Vamos dar headshot Nossa Eliminei Só o do headshot, velho Tem mais dois tiros Ah, caraca Errei, velho Dei Dei headshot Mas não consegui eliminar Por quê? Porque ele tava grandão Tem que tentar eliminar os pequenininhos Com essa bolota, velho Nossa, vai ter um cara gigantesco já Lavei a lava Olha o tamanho desse cara Ele tá com uma skin muito rara Eliminei Caraca, velho Olha os drops dele Nossa Vai vir a lava Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Fode, fode, fode Por muito pouco Quase que eu fui eliminado, velho Por muito pouco Eu tava muito longe Só tem oito minhocas restantes Oito jogadores É porque não é tudo minhoca aqui, né Os bichinhos maneirão Ó, vou pegar os migalhinhas aqui, né Pra gente ficar gigantesco Cara, esse jogador é forte Queria te eliminar, né Meu amiguinho Nossa, velho Corre, cara Corre, cara Vão crescendo, né Enquanto a gente não elimina ninguém A gente vai crescendo Só tem eu e mais dois jogadores E tá o cara maneirão Da skin do navio Skin pirata, velho O cara é bom Ué Morreu E eu venci De novo Tomou pra caramba esse jogueiro, velho Vamos jogar mais uma partida Já pra finalizar Vamos escolher a skin do peixão, velho Gosto demais dessa skin Vamos colocar pra liberar aqui Esse Não, esse não E bora jogar mais uma partida Vamos Usar o imã mesmo Pra gente crescer Eu queria a bolota de fogo Mas não tem porque eu usei tudo Cara, o mais legal É começar com a bolota de fogo Você sai eliminando todo mundo Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito 3, 2, 1 Começou a partida Boa, vamos usar já o nosso imã Pra gente crescer Ficar gigantesco Quando acabar A gente já pega outra bolota Pra ver se a gente pega a bolota de fogo Pra eliminar nossos inimigos Ah, fantasminha, velho Que chato Mas pegar o fantasminha do Battle Royale É chato demais Ficar perto aqui, ó Quando ela vir A gente pega Boa Ima 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 O imã é muito bom, velho É o segundo melhor do Battle Royale No Battle Royale O melhor com certeza É a bolota de fogo Pega, boa Tô grandão já, velho Olha que massa, velho Tem umas skins muito massas Só eu que não tenho Eu não consigo liberar nenhuma Não sei porquê Eliminei Boa demais, velho O cara liberou umas Pimenta Ó o cocô, ó o cocô Deixa eu pegar a bolotinha A bolotinha Ima Ima é bom demais Vamos crescendo, galera Importa muito ficar gigantesco Nesse tipo de partida Vamos crescendo Nossa, tá longe pra caralho Tem que crescer Tem que subir Tem que subir Morri, velho Que bestão Vamos ter que voltar Pra jogar mais uma partida Não posso morrer Vamos morrer, cara Vamos jogar de novo Vamos começar Com a explosão magnética Mano, eu gosto desse mapa Vamos ganhar a partida Nesse mapa, maneirão Começou Chegou e pegou Um monte de massa Boa Cara, eu queria muito Pegar a bolotinha de fogo Cuidado com os caras Que tá redshort, velho Aqui Boa batida de fogo Meu Deus do céu Fica vendo Fica vendo como que se joga E você, amiguinho Calma Tem que pegar a oportunidade certa Eliminei, mas não foi de redshort Beleza Os caras tão espertos, velho Nossa, cara Mateu Cuidado, velho Aqui, mais um Explosão magnética Eu não gosto muito Galera Então vamos fazer o seguinte Se você Assistiu O vídeo até aqui Tá vendo Eu venci Várias partidas Do Beto Royale Comenta Aí embaixo Nos comentários Minhoca Comilona Porque a minhoca É comilona Pra caramba Então comenta aí embaixo Nos comentários Minhoca Comilona Que eu vou saber Que você assistiu o vídeo Até aqui Caraca, tá fechando Que isso Esse bagulho é tirando a gente Morreu Eliminei Caraca Mas o cara não deixou eu comer nada Esse cara tá um gigantesco Só eu tô pequenininho Morreu Que isso Palhaço Esse cara tá um gigantesco Velho Nossa Mas tá disputado essa Galera Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não É inscrito Meu Deus Meu Deus Meu Deus É massa É massa É massa Nossa Consegui sair Meu Deus Consegui Coitado Cara Caraca Vai fechar Vai fechar mais Que isso Velho O negócio que é Foge 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 Tá difícil Velho Caraca Eu vou ser eliminado Meu Deus do céu Tá muito Nossa Eu fui eliminado Ele tava muito difícil Mas consegui vencer Pelo menos Duas partidas Tô feliz demais Cara Tava difícil Essa partida Os caras tão jogando Bem demais Galera Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda Não é inscrito Olha lá Vamos ver o final Desse negócio Ah Os caras são bons demais É velho Cadê Só tem eles jogando Vou torcer pro brasileirinho Venceu Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau